Quarteto Fantástico está vindo aí galera e segundo o próprio Kevin Feige, esse filme do Quarteto Fantástico não vai ser um filme de origem porque gente, vamos ser sinceros, todo mundo aqui já sabe a origem do Quarteto Fantástico e fazer mais um filme contando a origem deles ia ser um pouco saturado então galera, não resta pensar do que vai se falar nesse novo filme do Quarteto Fantástico, tendo em vista que a gente tem um novo elenco foi prometido que Galactus estará nesse filme, então galera, esse filme aí promete muita coisa pra gente, mas aonde será que ele se encaixa no UCM? Com a produção do filme, ainda em andamento, as perguntas permanecem como o Quarteto será introduzido já no universo da Marvel, que vilões e desafios eles vão enfrentar e como a ausência de uma história de origem irá moldar a narrativa e a dinâmica entre os personagens embora as respostas ainda estejam por vir, a antecipação e a empolgação são palpáveis o que está claro é que a Marvel está disposta a correr riscos criativos para entregar uma história cativante e inovadora se essa estratégia se traduzirá em sucesso nas bilheterias e na recepção da crítica, só o tempo dirá mas para nós fãs da Marvel, só de saber que o filme não vai ser de origem e que a gente vai ter aí vilão como Galactus vai ter um elenco pesadão, a gente já fica super animado pra assistir esse filme no cinema afinal, será que Quarteto Fantástico será a grande equipe principal da Marvel nessa fase? Quarteto Fantástico foi a primeira equipe criada pela Marvel lá em 1962 pelo mestre Stan Lee e Jack Kirby e o fato de ser a equipe mais antiga da Marvel, isso enriquece ainda mais as histórias do Quarteto Fantástico trazendo inúmeras curiosidades sobre eles galera, desde lutar contra personagens que a gente fica meu Deus, e até histórias de como a equipe toda morreu, ou até mesmo que o Homem-Aranha já fez parte do Quarteto Fantástico então eu separei aqui pra vocês 10 curiosidades sobre o Quarteto Fantástico das HQs e quem sabe a Marvel não pega alguma história ali pra se inspirar e trazer pros filmes assim como todos sabem, é muito comum nas HQs o personagem morrer e do nada ressuscitar e isso não é diferente com o Quarteto Fantástico durante as histórias do Quarteto Fantástico, todos os membros eventualmente acabaram mortos, algumas vezes Reed morreu em uma batalha contra o Doutor Destino Sui foi morta acidentalmente pelo Johnny Johnny morreu lutando sozinho contra o exército do Aniquilador na zona negativa e o Coi acabou sendo morto pelo Reed mas obviamente eles sempre deram um jeito de fazer as coisas voltarem ao normal depois que o Reed matou o Ben, a equipe usou uma máquina criada pelo Doutor Destino para ir ao paraíso e recuperar a alma do companheiro lá eles se encontraram com Deus, sim, com Deus que tinha as feições de Jack Kirby que mostrou um vislumbre do futuro onde eles se tornaram uma família super feliz e como o Quarteto Fantástico era uma equipe extremamente querida pelo público naquela época surgiram dúvidas assim mais estranhas possíveis foram perguntar pro Stan Lee se o Coisa tinha aquele negócio lá se o Coisa tinha coisa, você sabe aquele órgão masculino? e sim galera, o Coisa tem o Malakias por anos acreditou-se que a transformação deixou o Ben sem pênis mas em 2011 durante um debate Stan Lee confirmou que o Coisa tem o órgão laranja feito de rocha que funciona direitinho uma outra curiosidade é que o Quarteto Fantástico já lutou contra Hitler já tiveram várias histórias estranhas no Quarteto Fantástico mas o encontro mais bizarro foi quando eles lutaram contra Adolf Hitler na verdade se tratava de um clone perfeito mas ele acabou morrendo pelas mãos da Mulher Invisível uma outra curiosidade é que a equipe já foi substituída aos anos 90 ele era incrível tinha vários crossovers e várias mudanças quando o Quarteto Fantástico foi dado como morto de novo, quatro novos heróis assumiram relutantemente o lugar da equipe por um curto período de tempo ela então foi formada por Homem-Aranha, Mudoqueiro Fantasma, Wolverine e Hulk Cinza recentemente outra versão foi formada por Medusa, Homem-Formiga, Mulher Hulk e Miss Coisa um outro fato importante na história do Quarteto Fantástico é que o Doutor Destino é um dos vilões principais ali de toda a trama e ele é um personagem muito intrigante por quê? Porque tem hora que ele é 100% vilão tem hora que ele é um anti-herói tem hora que ele oscila ali em ser herói enfim, o Doutor Destino ele tem um coração meio modem algumas vezes e a prova disso foi que ele escolheu o nome da filha da Sui com o Reed Richard os raios cósmicos que deram os poderes ao Quarteto Fantástico deixaram algumas sequelas que complicaram a segunda gravidez da Sui sem saber o que fazer, o Reed foi pedir ajuda ao Doutor Destino que o ajudou sob a condição de poder dar o nome para a bebê ele escolheu Valéria em homenagem a seu primeiro amor ele também é o padrinho da garota e em várias ocasiões ela já passou um tempo na Lativéria aprendendo com o antigo inimigo dos seus pais e vocês lembram dos Skrulls lá de Invasão Secreta? sim, eles mesmo uma vez o Reed Richard transformou todos eles em vacas nos quadrinhos o Reed Richard depois de derrotar os Skrulls os hipnotizou fazendo com que os Skrulls usassem seus poderes para mudarem de forma e se transformarem em vacas mais tarde foi revelado que o leite dessas vacas deu a uma cidade inteira o poder de mudar de forma o coisa era o Barba Negra Stan Lee e Jack Kirby se divertiram muito fazendo as histórias do Quarteto Fantástico em uma delas a equipe foi forçada a voltar no tempo para roubar os tesouros do Barba Negra no entanto ocorreu uma anomalia temporal que transformou o coisa no famoso pirata as piores coisas só sobram por coisa o Homem-Aranha já se juntou à equipe na primeira edição de A Mensa e Spider-Man nós vemos o amigão da vizinhança tentando se juntar ao Quarteto Fantástico ele faz isso com esperança de conseguir mais dinheiro para pagar as contas mas desiste ao saber que a equipe não paga um salário mais tarde Peter substituiu Johnny quando Toshimana foi dado como morto uma outra curiosidade é que o Nick Fury iria aparecer no segundo filme do Quarteto Fantástico no filme Quarteto Fantástico e o Surpresa Prateado teria a inclusão do Fury em algumas cenas porém a Fox percebeu que não possuía direitos do personagem então substituíram por uma versão genérica do General Rager ó vou falar uma coisa aqui pra vocês eu achei a decisão da Marvel de agora trabalhar com o Quarteto Fantástico no UCM sensacional porque galera você tem uma equipe de herói que você consegue fazer inúmeras missões com eles no cinema porque o Quarteto Fantástico ele dá essa abertura da gente literalmente viajar porque eles são personagens que estão tanto no universo quanto é tipo sei lá aqui na terra eles tem missões desde missões mais urbanas até missões muito extraordinárias como enfrentar o Galáxio da vida ou o Doutor Destino o Quarteto Fantástico é uma equipe que agrega bastante na história da Marvel e eu acho que agora nesse novo futuro nessa nova trajetória que a Marvel está trilhando até mesmo com o Robert Downey Jr. eu acho que eles vão saber fazer uma história que ativa o público novamente porque a gente consegue ter uma amplitude aí pra trabalhar bem o universo cinematográfico da Marvel agora e a melhor notícia de todas é que a gente não vai precisar esperar muito tempo pra ver essa equipe aí nas telonas porque Quarteto Fantástico vai estrear em julho do ano que vem então gente passa rapidinho daqui a pouco a gente tá aí prestigiando esse filme nas telonas mas o que eu quero saber a sua opinião agora você tá animado pra ver o filme do Quarteto Fantástico no cinema? eu estou super animada, minhas expectativas estão lá em cima eu gosto muito do Pedro Pascal acho ele um ator assim muito bom também curto muito a atuação da Vanessa Kirby então acho que ela vai fazer uma boa Sui Storm então assim, eu tô com a expectativa lá em cima pra esse filme eu quero saber se você também tá animado pra assistir ele e galera, a ideia do vídeo de hoje foi trazer algumas curiosidades divertidas sobre essa equipe antigassa da Marvel então a ideia foi mais focar nessas curiosidades porque cara, você saber que o Reed Richard já transformou os Skrulls em vacas e com o leite da vaca deu poder pro povo gente, isso é muita loucura o escritor tem que ser extremamente criativo e é essa criatividade que eu estou esperando no filme Geek, esse foi o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal galera, falta tão pouquinho pra chegar a 50 mil inscritos sua inscrição vai me ajudar bastante galera então curte o vídeo, se inscreva no canal ativa o sininho fica comigo aqui nessa viagem que eu vou estar fazendo sempre vídeo aqui da Cultura Nerd pra vocês agregando, trazendo curiosidade trazendo informações que eu sei que vocês gostam Geek, esse foi o vídeo um beijo até o próximo